A doceará, brega, show! Seará, brega, show! Quando ela passa, como seu jeito de de E lá atrás de a cena Não é uma qualquer É a coisa mais linda Que o homem quer Garota, garota Garota de a cena Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Como se fosse em bandeira Garota, garota Garota de a cena Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Como se fosse em bandeira O que que mude a mais vela Dessa garota de a cena Sua beleza me apresenta A mais linda bela cena Com seu corpo desenhada Uma princesa de cima Garota, garota Garota, garota de a cena Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Como se fosse em bandeira Garota, garota Garota de a cena Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Garota, garota de a cena Como se fosse em bandeira Como se fosse em bandeira Garota, garota de a cena 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 Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Garota, garota de a cena Como se fosse em bandeira Garota, garota de a cena Como se fosse em bandeira Garota, garota de a cena Quero um dia ser feliz Garota, garota de a cena Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Como se fosse em bandeira Garota, garota, garota de a cena 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 Quero um dia ser feliz Com você em cena Nesse balanço do ar Como se fosse em bandeira Estamos encerrando O nosso programa de hoje Vem pra cá Como se fosse em bandeira A nossa música Nesse balanço do ar